que vão chegar depois nos sindicatos das indústrias de carnes, claro, está todo mundo conectado com a BPA, com a BIEC, com a Abrafrigo, que representam a imensa maioria das indústrias de proteínas do Brasil. E muito obrigado a vocês que dedicaram o dia inteiro para vir à Brasília, para a gente discutir não exportação, sabe, não aumento de venda no mercado interno, mas discutir doação de proteína animal ao povo gaúcho que está necessitando. Muito obrigado de coração. Eu sinceramente saio daqui como ouvido de ver a solidariedade de vocês.